Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Recentemente a fábrica de calçados Kellogg procurou nossa reportagem para mostrar um problema que estão enfrentando com a ação. A água fornecida pela Corsan. Segundo funcionários da empresa, ao aquecer a água nas estufas, havia a formação de cristais de sal nos equipamentos. Além disso, a durabilidade das resistências também está prejudicada. A Corsan de Tapes, por meio de nota oficial Alagoa TV, informou nessa semana que o problema é muito conhecido em indústrias que utilizam água com dureza elevada. Segundo a nota, seguindo a portaria do Ministério da Saúde 2914 de 2011, que é a legislação vigente para o abastecimento de água, o valor permitido para a dureza total, que é a quantidade de sais de cálcio e magnésio, na forma de carbonatos e bicarbonatos, é de 500 miligramas por litro, para o abastecimento populacional. Em Tapes, segundo a Corsan, as amostras apresentam valores bem abaixo do limite máximo, ficando na casa de 164 miligramas por litro. Outro fator apresentado na reportagem foi a reclamação da salinidade da água. A Corsan informou que a potabilidade da água do município se mantém nos níveis previstos em lei para o cloro, que serve para a eliminação de bactérias, o flúor, para controle da cárie, e o ortopolifosfato, que segundo a revista Taé, é uma substância sequestrante de metais e serve para evitar a corrosão da tubulação. A nota salienta ainda que existe uma diferença entre águas salobras, que apresentam gosto salgado, e água com dureza elevada. Que são alcalinas por terem íons de carbonato e bicarbonato os presentes, que é o caso da água fornecida em Tapes. Por fim, a nota da Corsan diz que a água da cidade segue todas as regras de abastecimento populacional, e no que tange à indústria é necessário um tratamento da água de modo a servir aos fins propostos. Música 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 Música